Música O Jornal Tarobá já mostrou essa semana que mais de 200 entidades de Londrina serão beneficiadas com o Dia da Bondade, que acontece na próxima quinta-feira, dia 4 de junho. Este ano, oito cidades participam da campanha solidária, que é uma das maiores do estado. Em Campo Mourão, os moradores vestiram a camisa e estão mobilizados. Olha só como está uma das salas para guardar as doações. O Dia da Bondade mantém as entidades beneficiadas por um ano inteiro. É o caso desse albergue de Campo Mourão, que tem 50 leitos. A gente pede a colaboração das empresas, do comércio, das pessoas que queiram doar tijolo, pedra, areia. Às vezes tem lá uma janela que não usa mais, pode estar doando para nós, pode estar nos procurando, ligando, para ajudar nessa reforma, para que a gente possa manter essa estrutura e atender essas pessoas. A meta desta edição do Dia da Bondade é superar tudo o que foi arrecadado no ano passado. 13 mil peças de roupas. Os donativos que chegam já são separados. E no dia do evento serão repassados para 19 entidades cadastradas pelo SESC. Serão 25 caminhões em busca de roupas, calçados e alimentos. Graças a Deus a gente tem uma parceria muito grande com a cidade, com a sociedade. E cada ano que passa, mais voluntários vêm até nós pedindo para estar participando do Dia da Bondade. O programa Mesa Brasil é um grande beneficiado. Tudo é repassado para 18 mil pessoas. A importância dessa parceria do Supermufato Dia da Bondade com o SESC de Campo Morão através do programa Mesa Brasil é que nós possamos contemplar as pessoas realmente carentes e que com alimentos não perecíveis nós possamos distribuir geralmente para as pessoas que têm o cadastro com o programa Mesa Brasil.